Primeira situação onde ter em inglês não é have, primeira situação, quando eu falo a idade, seja minha, seja a sua idade, a idade de alguém, por exemplo, você não diz lá a sua idade, eu tenho tantos anos, tá? Quantos anos você tem? Como que você diria isso? Eu tenho tantos anos, já, nós vamos completar e cada um vai falar a sua idade, eu tenho tantos anos, esse tenho eu não vou usar have, eu vejo isso acontecer o tempo todo, como have a tradução é ter, a pessoa fala lá, I have, mas eu não vou usar o ter, eu não vou usar o have quando eu falo eu tenho no sentido de idade, I have, years old, não, eu não uso ele, tudo bem? Então a primeira situação que o ter não é o have em inglês, idade, essa é a primeira situação, o que eu vou falar então, teacher? Toda vez que você quer falar a sua idade, eu tenho tantos anos, você vai usar o I'm, o ser estar, o verbo to be, é isso mesmo, eu tenho tantos anos, I'm, ah teacher, já até imagina o que está passando na sua cabeça agora, Então quer dizer que eu vou traduzir, é como se eu dissesse, eu estou com tantos anos? Não, esquece esse tipo de associação, guys, isso te atrapalha pra falar em inglês, Ah, eu uso o I'm porque eu estou com tal idade, depois eu vou mudar, ah, eu vejo tanto pessoal tentando explicar assim, não, esquece isso, O que você precisa saber? Que quando você falar eu tenho tantos anos, quando você falar tem no sentido de idade, eu tenho, você tem, ele tem, minha filha tem, eu não vou usar o have, Quando eu falo eu tenho tantos anos, I'm, é isso que você precisa saber, tá? Dito isso, como você diria a sua idade em inglês? Complete já essa sentença falando, ó, se você gosta de anotar o que a gente aprende aqui nas lives, nas aulas, você está de parabéns, Mas agora eu vou pedir pra você não anotar e abrir a boca e falar, como você diria eu tenho tantos anos? Eu tenho 43 anos, tá gente? Então eu vou usar aqui, ó, no meu exemplo, como que você diria a sua idade considerando que eu tenho é I'm, porque agora eu estou falando de idade, I'm 43 years old, tá? I'm 43 years old, eu coloquei aqui, ó, I am, só pra você visualizar, I am 43 years old, mas a gente não usa esse I am na hora de falar não, A gente já vai direto no I'm, I'm, I'm 43, I'm 21, I'm 30, I'm, tudo bem? E às vezes nem o years old a gente usa, tá bom? Às vezes alguém pergunta, how old are you? Quantos anos você tem, né? How old are you? How old are you? I'm 43, eu posso só responder assim, Eu não preciso necessariamente falar years old, tudo bem até aqui? Então eu quero que você já comece abrindo a boca e falando aí a sua idade. Tá, segunda situação onde eu falo ter e também não vai ser have. Quando eu falo tem no sentido de existir, no sentido de haver, tá? Toda vez que eu falo esse tipo de ter, de existir, de haver, é aquele A bonito com H que a gente nunca usa no português, tá? Vou dar um exemplo pra ficar mais fácil pra você. Se eu falar assim, ó, tem aula hoje? Ai, tem aula com a Tietchan G hoje? Tem aula hoje? Olha o tem. Tá vendo que tem um tem aqui? O que as pessoas acabam fazendo? Pega o have e coloca aqui. Teacher, mas have não é ter? É, mas não é esse ter, é outro ter. É ter alguma coisa, possuir alguma coisa. Então aqui eu também não vou usar o have. Mas o que as pessoas acabam fazendo? Have, aula é class, have, class today. Então a gente não vai usar o have aqui também. É segunda situação que, onde o ter não é have no inglês. Então toda vez que eu falo tem aula hoje, nesse sentido de a, de existir, de haver, eu vou usar o there is. Coloquei ele separadinho, mas a gente já vai juntar ele na fala, hein? There's, tudo bem? Tem aula hoje? There's a class today. E não have, que é o que dá vontade de falar. Se eu falar, por exemplo, ó, então aqui, ó, só recapitulando. O there's, né, ou esse there is, o there's, eu uso ele sempre pra falar no presente, tipo, ó, tem, tem aula. Hoje, presente. E no singular, tá bom? Tem aula hoje. Tem um carro ali fora, né? Tem, olha outro exemplo. Tem uma pessoa esperando você. Olha o tem de novo. Tá no presente, né? Não tá, tinha, passado, né? Tinha uma pessoa aqui. Não, tá no presente. E tá no singular também, percebem? Tem uma pessoa esperando você. De novo é esse tem de existir, de haver. Nossa, Tite, mas dá uma vontade de colocar have. Quando você sabe que have, em inglês, é ter, as pessoas acabam cometendo bastante esse vício de colocar o have em tudo quanto é lugar que aparece o ter, porque é a primeira classe que vai vir na sua cabeça. Mas a gente tá vendo que não, tá? Então, toda vez que você fala que tem no sentido de haver, de existir, a, você vai usar o there. Se for presente, singular, igual a gente tá fazendo aqui agora, there's. Ah, então se for plural, Tite é passado, muda? Muda um pouquinho, sim. Mas hoje a gente vai centralizar aqui nesse tem, que é presente, que é o que mais a gente acaba usando. Ó, tem uma pessoa esperando você. Lembra que eu falei, então, que esse tem é there's? Eu já vou abreviar aqui na hora de falar. There's, tá? Uma pessoa, a person. Esperar é wait. Só que aqui, ó, esperando. A gente vai por lá aquele NG. Vai ficar waiting. Waiting for you. Vamos juntar tudo? Tem uma pessoa esperando por você. There's a person waiting for you. Tá, a partir do momento, como que você pratica falando um conteúdo que você tá aprendendo, se você ainda não fala inglês e quer falar inglês? Ó, a partir do momento que você aprendeu o conteúdo, um exemplo. Gente, toda vez que você fala ter, no sentido de existir, haver, a, esse sentido, você vai usar o there is, quando você tá falando no presente, no singular. Como no exemplo aqui, ó, tem uma pessoa esperando você. Tá, como que você vai fazer isso? Você acabou de aprender isso? Você já vai praticar falando. Tite, mas eu não sei todos os vocabulários. Não tem problema, você pode pesquisar por eles. Ah, e uma pessoa, a person, esperando, waiting, esperando você, waiting for you. Você pode pegar os vocabulários de apoio, né, olhar, pode até anotar próximo de você. E quando você for praticar, você vai abrir a boca e falar. E não ir lá escrever, por exemplo, a frase. Então, ó, tem uma pessoa esperando você. Como você diria isso? Como que você abriria a sua boca e falaria isso em inglês? É desse jeito que você precisa praticar se você ainda não fala inglês. Mesmo que você já tenha tentado antes. Teacher, eu nunca tentei. Dá pra eu fazer desse jeito também? Eu nunca tentei aprender inglês antes. Também, a técnica é a mesma. Porque agora o nosso foco é a fala. Terceira situação onde o ter não é have em inglês. Toda vez que eu falo de sentimento ou sensações em inglês, eu não vou usar o have. Ai, mas dá uma vontade de colocar o have quando a gente sabe que o have é ter. Mas eu não vou usar porque eu tô falando de sentimento. Tô falando de sensação. Por exemplo, ó, eu tenho medo do escuro. Vamos imaginar que você quisesse falar isso em inglês. Eu tenho medo, ou de qualquer outra coisa, né? Eu tenho medo do escuro, né? Esse eu tenho é um sentimento. É uma sensação. Você tem medo. Primeira coisa que vai vir na sua cabeça, se você já sabe que have é ter, vai ser o have. I have. Medo é afraid of. Medo. Afraid of. Medo de, na verdade, né? Afraid of. Como você diria isso em inglês? Escuro, em inglês, é dark. Eu vou deixar essa pra você já fazer sozinho, tá? Eu tenho medo do escuro. Ó, a gente já sabe que esse eu tenho não é have. Toda vez que eu falo sentimento, sensação, eu também vou usar o I'm. Eu também vou usar o I'm. I'm afraid of. Eu tenho medo de, ou do. I'm afraid of the dark. Eu tenho medo do escuro. Então, toda vez que você usa esse eu tenho, e você tá falando de sensação, ou de sentimento, você vai também usar o I'm. Tá? Eu falei que você ia fazer sozinho essa, mas eu te dei a resposta. Então, vamos lá na próxima, ó. Também é uma sensação. Eu tenho fome de manhã. Essa sou eu. Eu adoro esse exemplo porque literalmente sou eu. Primeira coisa que eu faço na hora que eu acordo, eu corro pra cozinha, fazer café, e tomar meu café da manhã, porque eu acordo com fome. Eu tenho fome de manhã. Fome é hungry. Hungry. De manhã, in the morning. A gente já viu que esse eu tenho pra falar de sensação, pra falar de sentimentos, eu vou usar I'm. I'm. Tá? Então, como você diria isso em inglês? Então, eu tenho fome de manhã. I'm hungry. Exatamente. Né? I'm hungry in the morning. Você percebe que aqui, ó, não dá pra eu possuir a fome. Por isso que ficou diferente do I have feelings, né? Eu tenho sentimentos, os sentimentos são meus. Eu possuo eles, né? Então, esse I have feeling, dá pra gente usar. Agora, eu possuo, fome não dá. Né? Por isso que daí o have aqui, definitivamente, não dá. Mesma coisa do medo, né? Então, I'm hungry in the morning. Eu tenho fome de manhã. Dá uma vontade louca da gente falar I have hungry. Mas a gente vai usar sempre o I'm. Então, vocês vão ver o ser e estar sendo usado frequentemente aí com sensações e sentimentos, tá? Então, a primeira situação que você não usa have no inglês quando você fala eu tenho é pra idade. Eu tenho tantos anos. I'm. Segunda situação, o existir de haver, né? O existir de ter. Havê é aquele há. Só que a gente nunca usa esse verbo no português. A gente nunca fala haverá uma reunião amanhã. A gente fala vai ter, não é? A gente fala tem uma pessoa aqui, não há uma pessoa aqui. Raramente a gente ouve esse há. Então, esse tem também não é o have. Eu vou usar o there's, tá? There's. There is. Também é ser estar aqui, né? O to be lá, bonitinho. There's. There's a person here. There's a person here. Tem aula de inglês hoje. There's an English class today. E assim por diante, tá? Essa é a segunda situação onde o ter não é have. A terceira situação, guys. Mas, sensações, sentimentos, né? Então, no sentido de eu tenho sede, eu tenho medo, tá? Nesse sentido, tudo bem? I'm. I'm thirsty. Também, gente. Eu bebo muita água. Acho que é porque eu falo muito, né? Aí. I'm thirsty. I'm afraid of. Tá? Aí você pode usar o I'm. Você vai usar o I'm pra falar esse eu tenho. Thanks for coming, guys. Bye, bye. See you. See you.